Música E amores, bom dia de sexta-feira, meu povo. Falei, nossa, eu tô com um remédio aqui no celular, não sei porquê. Tava procurando meu celular e aí peguei o remédio e deixei na mão. Gente, acabei de chegar do posto de saúde, já tem um tempinho que eu cheguei. A Nina tá igual a Esté agora, tá mostrada. Não pode me ver gravando, o que quer você mostrar? Eu quero me mostrar, gente. Eu quero. Enfim, cheguei do posto de saúde agora que ainda precisa ser lavado. Só tiraram um cocôzinho daqui. E aí, acordei cedo, fui pro posto de saúde, já remarquei com a própria doutora a minha próxima consulta. Aí, se Deus quiser, né? Com o resultado dos exames. Aí, semana que vem, o Rio B vai marcar aquele lá que precisava ser marcado pra mim. Dia 30 eu faço os que já estão marcados. Aí, no final do mês que vem, que foi pra quando ela remarcou minha consulta. Ela vai entrar de férias e aí volta no final de setembro. Se Deus abençoe, eu já chego lá com os resultados. Né? Então, né? E aí, gente, eu vou contar uma novidade pra vocês. Ontem, eu tava indo buscar a Esté e eu encontrei três caixotinhos. Lembra que eu comentei quando o Rio B fez aquele cercadinho ali? Três caixotinhos de feira, né? Aqueles que vêm com verdura, legume. E tão novinhos e super combinaram ali com o cercadinho. Ai, quando eu vi, o olhinho chega e brilhou. Eu tinha que ir lá e descer do carro. Tava indo pra buscar a Esté. Aí, eu parei, peguei os trem, voltei, coloquei dentro do carro aí. Eu fui buscar a Esté. Deixei ali no cantinho, mais ou menos. Vou arrumar isso agora. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, ó, meus bichinhos. Um até eu coloquei ali, mais ou menos, pra ver como ficaria. E o outro tá lá, largadão. Tá vendo? São três. Sempre vejo, gente. Sempre. Se eu quiser arrumar, depois pegar sempre. E fazer até um instante o que eu faço, sabia? Porque são muito bonitinhos e super úteis. Pode usar ele assim. Pode, se quiser, pode colocar até na parede mesmo. Assim, ó. De um lado, de outro. Pra usar como um suportezinho. Eu achei o máximo. Isso não combina aqui com o cercadinho? Então, tá. O que eu vou fazer? Eu vou tirar aqueles tijolos, aquele que tem de cerâmica ali, que é muito ruim. Até pra limpeza mesmo. É muito ruim. Junta sujeira, deve estar imundo ali de baixo. Porque desde quando eu coloquei, não deu pra tirar. Porque é uma coisa que foi meio ruim de tirar, né? Então, ficou aí. E às vezes, quando a gente vai limpar, bate no tijolo, quebra um pedaço. Então, com certeza, isso aqui vai ser muito melhor. Eu vou arrumar isso aqui agora. Aproveitar que tá cedo. Dá um solzinho gostoso aqui, ó. Que horas são? São, opa, oito e meia quase. Um pouquinho mais de oito e meia. Lá foi bem rápido no postinho. Vou fazer isso aqui agora. Que aí, depois, é só jogar uma aguinha. Lavar. E aí, cuidar de lá de dentro. Lá de dentro tá tudo limpinho, que eu limpei. Olha lá, moça. Fala, oi, mamãe. E aí, eu vou fazer isso aqui agora. Depois eu mostro pra vocês, tá bom? Então, tá bom. Bom dia. E aí, eu vou fazer isso aqui. Pois é, gente. Olha o que eu falei pra vocês. Olha a situação disso aqui. Credo. Olha a sujeira. Ah, não. Não tava dando certo mesmo isso aqui, não. Vou varrer e tirar essa terra aqui. Porque com o cachotinho, dá pra afastar, pra limpar. Pode jogar água por cima, porque ele é furado e a sujeira já escorre, né? Fica bem mais fácil pra fazer limpeza. Eu vou dar um jeito nisso aqui tudo agora, organizar direitinho. Aquilo ali, eu acho que vai pro lixo. O bebê falou pra deixar no cantinho, depois ele vai dispensar. E aí, depois eu mostro pra vocês já arrumado e organizado. Tá bom? Tem muita coisinha aqui que tá precisando mexer. Plantinha mesmo. Aquilo ali precisa... É o trem que não pegou. A chanana que eu peguei aquele dia na rua não pegou de jeito nenhum. Tem uns negócios que tem que limpar, ó. Que tá com matinho, tá vendo? Tá precisando usar de uma limpeza. Isso aqui eu vou fazendo devagarzinho, né? A missão agora mesmo é limpar aqui esse cantinho e organizar os meus caixotes. Depois eu mostro pra vocês como ficou. E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Eu vou dar uma descansadinha agora. Vou terminar de fazer o meu cantinho da manhã. Que eu não acostume. Porque eu fui pro posto. A Nina tá eufórica. Acho que tem gato, gente. No telhado. Quando ela fica assim, é gato. E vou terminar de fazer minhas oração. E vou terminar de fazer minhas orações. E vou terminar de fazer minhas orações. Para a minha oração. Para a minha oração. Para o meu livro. Um beijo. E aí 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 Oi, amores. Conselho de classe da turma dele hoje Ele está em casa ajudando o pai a colocar forro No banheiro lá de fora Vocês não tem noção Helber comprou o material Viu nos vídeos no Youtube E está lá Junto com o Daniel Colocando Mas segundo ele não parece ser difícil não Vai ser a primeira experiência dele no ramo Depois eu mostro um pouquinho lá para vocês Ele disse que vai fazendo banheiro Porque o banheiro é pequenininho Dependendo Ele vai colocando nas outras partes Que faltam lá de fora Para ficar mais bonitinho Mais uniforme Aquela parte lá de fora está bem largadinha Faz bastante tempo O banheiro nunca foi pintado Aquele banheiro Então devagar a gente vai ajeitando E se der para economizar Porque nessas coisas o que gasta sempre mais É a mão de obra Aí comprando o material Só para o banheiro Ele gastou cento e pouquinho Se fosse pagar para colocarem Ia ser trezentos e pouquinho Então já é uma diferença Então se a pessoa consegue colocar É muito bom Enfim gente Vamos sem mais delongas Vocês estão percebendo Que eu estou meio sumidinha Mas eu estou vivendo assim De uma forma meio inusitada Um luto Que está sendo bem doído De verdade para mim Porque eu sempre falei Eu sempre falei nesse canal Quanto a Dalva era importante para mim Apesar da gente não ter uma convivência Muito de perto Até porque ela morava Desde muito tempo Longe de mim com o Luan Mas a gente sempre teve Uma relação muito amorosa Muito amigável Toda vez que a gente se via Podia passar até anos sem se ver Mas quando a gente se via Ela sempre deixava bem claro Que ela me amava Que ela sentia por mim E eu por ela também Né Ela passou um tempo aí Internada E trazendo tratamento Umas coisas meio Chatas né E aí eu fui visitar No hospital Graças a Deus Deus me deu essa oportunidade De ter abraçado ela Pela última vez De uma forma tão íntima Porque nesse dia Ela foi indo bem devagarzinho Gente Para conversar um pouquinho Com vocês Nesse dia Ela me abraçou Bastante Bem forte A gente ficou assim Um tempinho abraçadas E ela chorou Como criança Eu tive a oportunidade de De ungir ela Com água benta Ela quis Eu ofereci Ela quis E depois desse dia A gente não se viu mais Ela ficou um tempo internada E aí Voltou pra casa Ficou um período em casa Um pequeno período Acho que quase um mês Em casa Acho que não chegou a um mês não Acho que faria um mês ontem Que ela tinha recebido alta Ela ficou bastante tempo internada Teve que fazer Emodiálise Enfim E só sei que Nessa Vida E aí Ela acabou indo Né E não teve velório Não teve Enterro Não teve esse momento Que geralmente A gente tem Pra se despedir Dos nossos Né E eu tô sofrendo isso Talvez Mais por causa disso Assim Não desse muito Sabe Pra mim Assim É Eu só soube Que ela morreu E pronto E Enfim Bora pra frente Né Eu tô vivendo O meu luto Do jeito que eu posso Rezando pela alma dela Vou mandar celebrar A missa De sétimo dia Que por acaso Vai ser amanhã E vamos vivendo aí Né A gente também tem que respeitar A escolha da família Né Eu não concordo Eu acho que é até Anticristão Mas não é assim Que cristão celebra As coisas E faz as coisas Até porque O que eu sentia Por ela E tenho certeza Que outras pessoas Também dependiam Daquilo que Os filhos E o marido Sei lá Pensam Ou acham Né Então A gente Tem que respeitar Fazer o que Né Então é isso Chegamos E ai Moodi Música Música Bom, não é que deram conta, gente? Graças a Deus, Deus é tão bom, um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de YouTube, que hoje, eu sempre falo aqui, né? A gente só não faz se a gente realmente não tiver afim, porque, gente, a gente aprende tudo, hoje em dia tá tudo no estalar de dedos, coisas boas e coisas ruins também, né? Mas olha aqui, olha um banheiro que há mais ou menos 13 anos, desde quando ele foi feito, essa parte aqui de fora foi feita, ele nunca tinha sido pintado e tava só na telha ainda. E era uma vontade minha, confesso, bem antiga, que ele fosse pintado, né? Daquele jeito, que nem a nossa casa toda era, não precisava nem maçar, nem nada, né? E foi só na tinta, um restinho de tinta que a gente usou pra pintar quando a gente pintou aqui fora, né? Deu uma reformadinha ali fora. Eu fiz rapidinho, um pedacinho da tarde, ele e Daniel ajudando, né? Olha, o forro ficou perfeito. Deixa eu virar a câmera. Olha, gente, o forro ficou profissional, profissional. Aí, depois ele ainda pegou o restinho de tinta e pintou a parte da parede, ó. Ficou perfeito. Bem melhor. Tá bem simplesinho, mas tá bem melhor. Depois a gente pode colocar um papel de parede aí, com o tempo, nessa parte branca, porque é só a tinta mesmo, em cima do cimento. Mas, gente, o banheiro deu uma clareada tão grande. E aí, eu já lavei ele todinho, caído, tava imundo, né? Tinha bastante tinta na parede. Bastante também, não. Mas aí, aquela parte lá de cima, tá vendo? Dos cantinhos do forro, tá tudo borrado ainda de tinta. Mas não rolou nem pra mim, nem pra ele fazer hoje. Porque eu tô naquela minha fase TPM, que é com dorzinha, sem muita coragem. E ele também já tava muito cansado de ficar subindo, descendo escada. E não se animou pra fazer essa limpezinha, não. Aí, isso aí, o tempo eu limpo, né? Sobe no banquinho com a buchinha e ó... É uma tinta à base d'água, não dá muito trabalho pra tirar, não. Ah, isso eu sei que eu tô muito feliz, gente. Vou até sentar aqui no vaso, pra ficar namorando um pouquinho. Aí, ele vai trocar o chuveiro também depois. Porque esse chuveiro, ele tá só na água fria. E talvez trocar também essa descarga também, que ela tá vazando. Então, a gente só usa quando precisa mesmo. Esse banheiro, na verdade, a gente quase não usa ele, né? Ele é meio segundo os planos, assim. Tipo, tem alguém lá, a gente corre pra cá, né? Ou quando a gente tá aqui fora e tal. Aí, por isso que esse Roberto não é muito de ligar, sabe? Então, esse aqui começou a vazar. Aí, ele, tipo, só... A gente só enche lá quando a gente vai usar. Aí, ele enche. Aí, dá descarga normal. Mas, se deixar enchendo direto, ele vaza, sabe? E o chuveiro tinha queimado, não sei. Aí, ele foi... Já tinha trocado. Já trocou o chuveiro algumas vezes. E aí, acabou que deixou ele só na ducha mesmo, fria. Mas, ele falou que depois vai trocar. E, com o tempo, este banheiro aqui dá pra colocar um box. Se quiser, ele é maior do que o de lá. O de lá, ele é bem pequenininho. Não dá pra colocar box, não. Ah, mas eu tô muito feliz, gente. Paredinhas brancas, forradinho. Aí, depois, com o tempo, ele já sabe fazer. Aí, forra aqui a parte da... Já tá noite, gente. Tá anoitecendo a parte aqui da área. E aqui também, né? Aqui, agora é o quarto da bagunça. Mas, com o tempo, a gente pode arrumar esse quarto aqui também. Pra fazer um cantinho mais aproveitável. Mas, se bem que a gente precisa também de um quarto para as bagunças. Não é verdade? Porque bagunça aqui, eu não tenho falta, meu povo. Então, a gente precisa ter um lugarzinho pra guardar. Mas, pode arrumar aqui também, pra ficar mais arrumadinho, bonitinho. Ai, amei meu banheirinho. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu marido. Gente, vou dar um tchau pra vocês, né? Já tem aí uns dias sem vídeo no canal. Vou juntar esse tantinho de coisa aqui que eu tenho. E mandar, tá bom? Então, uma, duas, três avemarias pra nadar, tá bom? Peço um terço. Como eu sempre peço, eu preciso de oração. Muito mais que o like de vocês. Mas, se der, dá também. Tá bom? Likes. Colabora. Ainda mais agora que o canal mudou o nome. Vocês repararam. Agora, é dama católica. Aí, eu manti o Solange Madalena, né? Pra identificar. Saber que é a madazinha que tá aqui. Pra galera não estranhar de vez. Então, o conteúdo vai pra mim permanecer o mesmo, tá? Vlogs e tal. Mas, acho que tava faltando, sim, essa mudança no canal, né? Porque é onde eu compartilho essa minha caminhada agora, né? Essa minha busca pelas santidades. Meus aprendizados. É onde eu compartilho isso com vocês. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, né? A minha evolução. As minhas quedas também. Porque somos humanos. As minhas dificuldades, né? Mas, isso, né? É o que eu sou agora, né? Eu sou uma dama católica. E é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês. Uma dama católica. Dona de casa. Olha, que fica super feliz com uma reformazinha que a gente faz no banheiro. Que fica cansada, descabelada. Que acontece mil coisas. Que sofre, que chora. Que sorri. E é vida, né? E acho que seja uma vida com Deus, para Deus e em Deus. E na igreja dele. Tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus. Permaneçam aqui comigo. Eu acho que assim vai ser legal até pra deixar bem claro, né? O que a pessoa vai encontrar aqui. Mas continuaremos sim. Sempre que eu tiver uma dica de alguma outra coisa. De mope, por exemplo. Eu vou continuar dando, né? Mas como dama católica. Não vai ter outra coisa aqui. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Por favor. Reze por mim. Tá bom? Pra que eu fique forte. No meu Senhor Jesus. E consiga ir caminhar. Enfrentar as batalhas. Estou fazendo a novena, a quaresma. Eu sempre falo novena. A quaresma de São Miguel. Graças a Deus. Eu realmente ouvi as pessoas falando que quando a gente começa a fazer essa quaresma, o trem fica nervoso, né? E é uma batalha mesmo. E eu tenho percebido isso. Eu tenho percebido isso, né? Mas vale a pena, né? Aqui é batalha mesmo. Quem acha que tá nesse mundo pra ser feliz, tá muito enganado. Porque o meu Deus, deixa eu ver claro que ele não é deste mundo. Que quem quiser segui-lo tem que negar a si mesmo, pegar a tua cruz, a cruz e segui-lo. Não existe salvação sem passar pela cruz. Não existe felicidade e felicidade eterna. É essa que eu quero. E verdadeira sem estar carregando. Sem estar, às vezes, caindo e levantando, né? Chorando, debruçada, mas abraçando e levanta a cruz. Eu amo a minha cruz e que eu a ame cada vez mais. Que eu sofra, que eu sangre, mas que seja com o meu Senhor e na igreja dele. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Tchau, tchau.